A senhora já ouviu falar que tomar água com limão faz bem à saúde? Já, acho que é bom pra circulação, né? Não faz várias coisas aí. A senhora já tomou água com limão? Já. Como que a senhora é preparada? Natural mesmo, cortava o limão, né? E colocava um copo americano com água. Mas será que realmente faz algum bem à saúde? O certo é que muita gente tem adotado este hábito. Então vamos tentar desmistificar isso. Mitos e verdades sobre beber água com limão. Comprovado cientificamente que ela ajuda em alguns processos do nosso corpo, mas existem muitos mitos também. O cuidado às vezes que as pessoas vão ter é de não tomar achando que vai ser milagrosa e pessoas específicas não podem fazer uso, como por exemplo pessoas que têm gastrite, de uso frequente porque pode aumentar a acidez do estômago e a pessoa vai sentir mais dor. A Litiane adotou a prática há um mês e meio. Dia sim, dia não, sempre cedinho, em jejum. Ela queria que a digestão ficasse melhor. Deu certo e ela também descobriu outros benefícios. A minha imunidade teve uma melhora muito grande porque eu adoecia muito. E aí nesse período eu vi que deu uma melhorada na imunidade. Aqueles resfriados que a gente pega, eu dei uma melhorada muito boa. Então agora vamos mostrar a maneira ideal de se preparar água com limão. Primeira dica, use água filtrada. Segunda, nada de água gelada. É melhor que esteja morna. Terceira, nem pensar em suco de limão. Tem que ser o limão fresco. Daí você vai pegar um limão, dividir em quatro. E aí a quarta parte, espreme no copo com 200 ml de água. Que é mais ou menos um copo americano. Aquele copinho simples. Espremeu o limão. Então, pega ali também o que sobrou, corta em rodelas, adicione e aí está pronto para beber. E olha, importante, tem que ser consumido na hora. Se não oxida, aí você perde todos os benefícios. E mais uma coisa, nada de açúcar ou adoçante, hein? Mitos e verdades da água com limão. Melhora a digestão? Verdade. Pela quantidade de vitamina C que ela tem, ela ajuda em processo digestivo. Então é muito interessante o uso dela em jejum para que melhore a digestão ao longo do dia. Diurético? Mito. Não tem nenhuma substância no limão que ele vai te ajudar a aumentar o efeito de diurese. Então não existe essa possibilidade. Estimula o sistema imunológico? Verdade. Como ele é muito rico em vitamina C, antioxidante, cálcio, magnésio, por consequência ele ajuda a aumentar o sistema imunológico. Melhora a pele? Verdade. Melhora a pele por conta dos antioxidantes. Então é realmente verdade e quem usa há bastante tempo começa a notar isso na prática. Ajuda a evitar anemia? Verdade? Como fonte de vitamina C, ele acaba ajudando a absorção desse ferro. Então é muito bom que a pessoa use o limão ou fontes de vitamina C para evitar anemia, porque a absorção fica muito melhor. Eu sei que muita gente vai ficar descontente, mas a questão do emagrecimento é mito. O processo de emagrecimento, às vezes ele foi associado pela substância pectina que contém na casca do limão. Mas que quando é colocado no copo, ela não é liberada. Então não existe a possibilidade do limão emagrecer por si só. Não tem como a pessoa fazer uma dieta desregulada e tomar água com limão e achar que vai emagrecer. É mito.